Olá, segundo ano! Como estão vocês? Então, vamos lá para mais um momento de muita aprendizagem. Hoje, a nossa aula na área de linguagens e o nosso tema é cantigas de roda. Você já brincou de cantiga de roda? Hum, olha só, cantiga de roda. Eu brincava muito, viu, quando eu era criança, certo? Mas se alguém me convidar, se o segundo ano quiser me convidar, eu brinco hoje também, tá? Bom, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma leitura, tá bom? Então, vamos lá, vou passar o livrinho agora para nós fazermos essa leitura juntinhos. Então, vamos lá, segundo ano. A nossa leitura de hoje é de um livrinho chamado A Ciranda das Cores. Olha só que interessante. A nossa aula vai ser sobre cantigas de roda e nós sabemos que a ciranda, né? Ciranda, cirandinha é uma das cantigas. E olha só o nome dessa leitura, né? Desse livro é A Ciranda das Cores. Então, o texto é de Sasuke Brígido e as ilustrações de Marisa Brito. Então, vamos lá para a nossa leitura. Numa clara manhã de sol, o azul do céu e do mar resolveu, com as outras cores, conversar. Chamou o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde do capim, o branco das nuvens e se pôs a falar. Vamos brincar de trocar de lugar? Hum, o que será que vai acontecer? Já imaginou? Se o vermelho for para o céu, o amarelo for para a maçã, o que será que vai acontecer aí agora, segundo ano? As cores? As cores acharam a ideia bastante divertida. E como as estrelas cadentes coloridas, todas brilharam no ar. Giraram e giraram, e a cada giro, inventavam um lugar. Depois, de novo, giraram até reencontrarem o mesmo lugar e um mundo de cores reinventar. E rapidamente, tudo ficou diferente. O céu ficou vermelhinho de doer os olhos da gente. Olha só para o céu, olha a lua, gente, lá no céu vermelho. As nuvens ganharam uma cor amarela e reluzente. Olha como ficou tudo diferente, segundo ano. O verde se espalhou pelo mar e toda a areia da praia se fez azul. Tudo se modificou de sul a norte, de norte a sul. O jumento ficou parecido com um boi bumbá, pois todas as cores decidiram o bichinho enfeitar. Olha lá como ficou o jumento bem colorido. O pintinho, que antes era amarelinho, agora era azul e rosa. A galinha, após botar ovos da cor de chocolate, se exibia toda vaidosa. Oh, será que a galinha pensou que eram ovos da Páscoa, segundo ano? Não parece? Naquela manhã, o mundo, um novo colorido ganhou. E toda essa história começou quando o papai deixou cair, sem querer, bem mais que um pinguinho de tinta sobre o papel. Foi tanta tinta que o desenho que o menino acabara de fazer ficou todo coberto de azul. Mas, em vez de chorar, o menino convidou o azul para, com todas as cores, brincar. Deu asas à sua imaginação, deixou seu coração falar e as cores começaram a cirandar. No giro da ciranda das cores, o menino se encheu de ideias. Descobriu que sempre é possível a nossa história reinventar, o nosso futuro colorir e o nosso mundo transformar. Essa ciranda é assim, não começa em você e nem termina em mim. É uma história sem fim. Olha lá, é a nossa autora e a nossa ilustradora do livro. Então, segundo ano, viram que história interessante? Ela estava falando ali de uma mudança, chama Ciranda das Cores. Por que ciranda? Quando nós estamos brincando de ciranda a cirandinha, nós fazemos uma roda e nós saímos do lugar. Nós não ficamos parados no mesmo lugar. Não é verdade? Nós rodamos durante a música e, às vezes, nós não voltamos para o mesmo lugar. Nós acabamos indo para um lugar diferente. Então, por isso que o nome daquela história é Ciranda. As cores, elas saíram do lugar e foram para um lugar diferente. Agora, vocês já imaginaram o céu vermelho? Um pintinho rosa? Interessante, não é? Segundo ano. Mas vamos lá. Hoje, o nosso tema é as cantigas de roda. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. E eu quero que vocês me digam pela imagem se vocês conseguem descobrir qual é essa ciranda de roda. Vamos ver? Olha lá. O que temos aqui? Está dando para ver bem segundo ano? Deixa eu ver se é... Olha lá. Deixa eu ver se o segundo ano consegue ver aqui. Vou botar assim. O que temos aqui nessa imagem, segundo ano? Olha lá. É um menino. Que esse menino é o quê? Pró? É um soldado. E o que ele tem aqui na cabeça? Um chapéuzinho feito de quê? Quem sabe dizer? De papel. Que ciranda será essa? Quem sabe me dizer do segundo ano? Muito bem. Essa mesmo. Marcha soldado. Cabeça de papel. Quem já cantou essa música? Quem já brincou de roda com essa música? Ah, eu brincava muito quando eu era criança. E essa ciranda aqui? Quem conhece? Essa imagem aqui. Quem sabe me dizer que ciranda é essa? Olha lá. O que é que temos aqui? Segundo ano? Um peixe. Quem sabe dizer que ciranda é essa aqui com esse peixe? Essa mesmo, né? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Quem já brincou? Eu já brinquei muito quando eu era criança. E essa aqui, quem conhece? O que é que temos aqui? Segundo ano nessa imagem. Olha lá. É um pirulito. Qual será essa ciranda? Ela é muito conhecida. Será que o segundo ano já conhece? Muito bem. Essa mesmo, né? Pirulito que bate e bate. Pirulito que já bateu. Ó, conhece essa música? Ó, essa ciranda, ó. Desde que eu era menor do que o segundo ano aí. E essa daqui? Ah, essa daqui o segundo ano não deve conhecer não, ó. Que ciranda será essa aqui com essa borboleta? Hum, eu acho que o segundo ano não conhece. O que? Eu ouvi que vocês conhecem. Então, qual é? Me fala aí que eu quero saber qual é essa ciranda aqui com essa borboleta. Essa mesma, né? A da borboletinha. A borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Muito bem. Bom, e essa aqui? Essa daqui o segundo ano não conhece, né? Olha lá. O que é que tem aqui nessa imagem? Olha lá. Será que é uma barata? Meu Deus, que ciranda é essa que tem uma barata? Hum, será que o segundo ano ajuda aí a Pró a lembrar que a Pró esqueceu? Deixa eu ver se o segundo ano vai lembrar. Ah, sabia que o segundo ano ia lembrar essa mesma, né? A barata diz que tem um perfume da Avon. Sabia que o segundo ano ia lembrar. E essa daqui que o segundo ano não conhece. É uma ciranda que ninguém conhece. Nem a Pró conhece essa ciranda, ó. O que é isso aqui nessa imagem? Hum, muito bem. É um gato. Qual será essa ciranda? Essa mesma, né? Inclusive, ela está ali na nossa tela. Olha lá. Atirei o pau no gato. Então, vamos aproveitar e já ler essa ciranda, né? Que é Atirei o pau no gato. Então, vamos lá. Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cadmirou, cê, cê, do berrou, do berrou, que o gato deu, miau. Muito bem, segundo ano. Olha, o segundo ano, eu vou dizer, tô orgulhosa do segundo ano, porque reconheceram todas as cantigas. Olha lá, quem conhece essa do Meu Limão, Meu Limoeiro? Meu Limão, Meu Limoeiro, Meu Pé de Jacaranda Uma vez xindolêlê, outra vez xindolálá Então, olha lá, outra ciranda muito conhecida. Ó, e essa aqui? E será que o segundo ano vai conhecer essa ciranda? Acho que não vai conhecer. É a do sapo? O sapo não lava o pé? Vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Hum, mas não é que esse segundo ano da Rede Municipal de Feira é um segundo ano muito sabido? Ó, eu tô orgulhosa, o segundo ano tá de parabéns. Reconheceram todas as cantigas. As cantigas são muito comuns, né? Na hora do recreio, na escola. Não é verdade? Então, agora nós vamos ver mais uma cantiga de roda. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa também é bastante conhecida. E nós vamos bater um papo, falar um pouquinho. O que será que tá acontecendo aí nessa história, pró? Vamos ver? Olha lá. É a história, a cantiga que fala da história do cravo e a rosa. Vamos lá? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa foi se achora. Essa cantiga é muito conhecida. É muito comum. A gente vê até nas atividades, nos livros didáticos. Sempre vem esse texto que é uma cantiga de roda. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Eu coloquei aqui algumas perguntas. Vamos ver se o segundo ano consegue responder junto com a pró sobre essa cantiga. Olha lá. Quem são os personagens dessa cantiga? Ou seja, essa cantiga tá contando a história de quem? Nós sabemos que é quem mesmo no segundo ano do cravo e a rosa. O que aconteceu entre o cravo e a rosa nessa cantiga? Muito bem. Eles brigaram. Aconteceu alguma coisa ali. Que o cravo e a rosa acabaram brigando. E aí a cantiga vai falando que o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O pró, o que é isso? Despedaçada. Ela perdeu ali algumas pétalas. Enfim. E ali vem uma pergunta que eu quero ver se o segundo ano vai conseguir me responder. Porque essa daí não tá no texto não. Vocês vão ter que pensar um pouquinho. Vamos lá? Na sua opinião, qual era o sentimento que existia entre o cravo e a rosa e por quê? Quando a gente lê todo o texto, as duas estrofes, a gente consegue perceber qual era o sentimento que tinha ali entre o cravo e a rosa. Vocês acham que eu quero que eles sentiam ali um pelo outro? Vou dar aí dez segundos para o segundo ano pensar. Vamos lá? Vamos lá? Muito bem, segundo ano. Na verdade, o cravo e a rosa, eles se amavam. Eles se gostavam muito. Eles eram amigos. Mas por que, Pró? Como é que a gente consegue descobrir? Depois da briga que o cravo ficou ferido, olha aqui no texto, acompanha aqui junto com a Pró. Eles brigaram, não foi? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Ele saiu ferido e a rosa ficou despedaçada. Então, alguma coisa aconteceu aqui que eles ficaram chateados um com o outro e acabaram brigando. Mas olha só o que fala lá na segunda estrofe. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, o que foi que aconteceu? A rosa, ela ficou muito triste quando ela soube que o cravo ficou doente. Aí ela foi visitar o cravo. Ele desmaiou, ela começou a chorar. Se a rosa não gostasse do cravo, ela ia chorar porque o cravo desmaiou? Não. Então, se ela chorou, é porque ela gostava muito do cravo. Certo? Ô, Pró, mas e por que eles brigaram então? Porque às vezes acontece, né? Segundo ano, às vezes a gente gosta, pode acontecer, por exemplo, com o nosso irmão. Já acontecem situações que eu fiquei chateada com a minha irmã. Pode acontecer, mas isso significa que eu deixei de gostar da minha irmã? De jeito nenhum. Eu amo a minha irmã do mesmo jeito. Não é verdade? Então, vamos lá. Continuando agora. As cantigas de roda são textos cantados e com presença de rima. Certo? Vocês viram que quando a Pró foi lendo aqui, a Pró foi cantando. Apesar de que a Pró não é cantora, a Pró não sabe cantar direito, a Pró não canta bem. Mas a Pró foi cantando essas cantigas. Justamente para vocês perceberem que a cantiga é um texto que nós vamos ler cantando. Até porque quando nós brincamos de roda, que damos as mãos, formamos ali a roda, nós cantamos. Nós não ficamos lendo, não é verdade? Ninguém fica ali lendo a tirar o pau no gato. Então, nós formamos a roda, damos a mão ali ao coleguinha e cantamos, né? Atirei o pau no gato. Independente se sabemos cantar direito ou não. Não é verdade? Por ser um texto cantado, é como se fosse uma musiquinha mesmo, as cantigas de roda têm rimas. Então, a Pró colocou até, pintou aqui as palavrinhas para vocês perceberem as rimas. Sempre lembrando, o Pró, o que é mesmo que é rima? Me ajuda aí de novo, Pró, que eu esqueci. Nós já falamos de rima, né? Em vários textos, falamos lá nas adivinhas, trava-línguas, par-lendas. Falamos todos esses textos de tradição oral. Nós falamos sobre a presença das rimas. Mas vamos lá de novo, porque não custa nada relembrar, não é verdade? As rimas são as palavras que têm sons parecidos. Muito bem. Eu sabia que o segundo ano não ia esquecer. Então, olha lá. Nessa mesma cantiga de roda, o cravo e a rosa, ó. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Observe que a palavra sacada, Pró, pintou aqui de vermelho. Ela tem um som parecido com a palavra despedaçada. Olha lá. Sacada, despedaçada. Então, observe que o som é muito parecido. Quando o som é parecido, nós dizemos que é uma rima, certo? O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. A Pró aqui também pintou com a corzinha verde. Olha lá as palavrinhas. Visitar e chorar. Observe que tem um som parecido aí, ó. Visitar, chorar. Então, são palavras que têm sons parecidos. Nós dizemos que são palavras que rimam, certo? Bom, Pró, como é que eu sei, como é que eu vou estruturar? Se eu quisesse, Pró, escrever agora uma cantiga de roda. Como é a estrutura, Pró, desse texto? Porque uma coisa é a gente cantar ali na roda. Mas se eu quiser colocar no papel, escrever no meu caderno, na atividade que a minha Pró está me dando aqui na escola, como é que eu vou escrever para ficar certinho, Pró? Vamos ver? Então, olha lá. Cada linha do texto é chamada de verso. Então, ela vai se organizar, ó, em verso e estrofe, certo? Onde cada linha, olha aqui de vermelho, cada linha dessa, ó, onde a Pró está passando a setinha aqui, cada linha dessa é chamada de verso, certo? E cada grupo de verso é chamada de estrofe. Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, um verso, dois versos, três versos, quatro versos. Então, aqui, ó, eu tenho quatro versos. Quando eu junto todos esses versos, ó, eu tenho uma estrofe, certo? Cada estrofe vai ter dois ou mais versos, tá bom? Então, uma estrofe tem que ter pelo menos dois versos, porque se eu tiver um verso só, eu só vou ter um verso, não ter uma estrofe, tá bom? Segundo ano. Então, lembrar que as cantigas de roda, elas sempre, né, vão ser formadas por versos e estrofe. Então, para o que é mesmo verso, vai ser cada linha aqui, ó, cada linha. É aqui, ó, o cravo brigou com a rosa. É uma linha, então eu chamo de verso. Debaixo de uma sacada, é outra linha que eu chamo de verso. O cravo saiu ferido, outro verso. E a rosa despedaçada, outro verso. Quando eu juntei todos esses versos aqui, eu formei uma estrofe. É difícil o segundo ano? Não, eu tenho certeza que não, porque eu sei que o meu segundo ano aqui, que está me assistindo, é muito inteligente, né? Então, vamos lá. As cantigas de roda são textos, né, de tradição oral. O que é que isso significa? Pronto, nós já discutimos o que é uma tradição, né? Então, a tradição são todos os hábitos, costumes, as brincadeiras, tudo que são passadas, né, de geração a geração. Então, a cantiga de roda, ela também não deixa de ser uma brincadeira, uma vez que nós brincamos ali com ela, né? Então, elas são passadas de geração a geração. Se vocês perguntarem, por exemplo, chama lá a mamãe, chama a sua pró na escola, chama o papai, chama a vovó, as pessoas mais velhas da sua família e perguntam, olha, quando vocês eram crianças, vocês brincavam de cantiga de roda? Então, a grande parte, a maioria das pessoas mais velhas brincaram de cantiga de roda. E hoje, você brinca de cantiga de roda porque alguém lhe ensinou, certo? E como foi que alguém lhe ensinou? Ensinando você a cantar, por isso que nós chamamos de tradição oral, porque tem a fala aí, né? E ensinando também que para brincar, você vai fazer uma roda, vai dar as mãos, você precisa de outras pessoas para brincar junto com você, tá bom? Mais uma vez, relembrar ao segundo ano que esse texto, que é a cantiga de roda, é um texto que nós lemos cantando, porque ela é uma musiquinha, tá? Mesmo que nós não tenhamos a técnica para cantar, a Pró, por exemplo, não é cantora, não ficou muito bonito, mas nós precisamos ler cantando, porque é uma musiquinha, tá? E a musiquinha nós precisamos realmente cantar, tá bom? Agora, a Pró vai falar aqui para vocês, para não confundir. Ô Pró, e qual é a diferença agora entre as cantigas de roda e as parlendas? Tem diferença, Pró, porque são textos assim um pouquinho parecidos, eu fiquei um pouquinho confuso, eu me atrapalhei aqui, então vamos lá. As parlendas são textos de tradição oral e eles também são cantados, não é verdade? Então, nós temos lá, né? Lá em cima do piano tem o copo de veneno, quem bebeu, eu morrei, o culpado não fui eu. Eles também são organizados em forma de verso e podem ou não ter rima, então nem toda parlenda vai ter rima, certo? Já as cantigas de roda, as crianças formam uma roda com as mãos, certo? De mãos dadas e cantam melodias folclóricas. Elas também podem ter ou não coreografias, tanto pode rodar, somente rodar ali na roda, como pode ter uma coreografia. As parlendas não são necessárias, né? Para você cantar uma parlenda, não necessariamente você tem que fazer uma roda, certo? Até mesmo na escola, quando a pró está trabalhando parlenda, você pode sentadinho no seu lugar, cantar ali junto com a turma, não é verdade? As cantigas de roda, o nome já está dizendo. Cantiga de roda, é necessário fazer uma roda, dar as mãos, não é verdade? E cantar essas cantigas e rodar e até mesmo fazer coreografia, tá bom? Então é essa a diferença. E agora nós vamos fazer, segundo ano, uma dobradura, por quê? Lá na cantiga que fala assim, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, aparece o nome de flores. Então nós vamos fazer agora uma dobradura que é uma flor. Qual flor é essa, Pró? Nós vamos fazer uma tulipa. Então vamos lá? Vamos começar a nossa dobradura, tá bom? Edição a partir daqui, cortar, que eu vou preparar ali o material para começar a dobradura, tá bom? Então, segundo ano, vamos lá fazer a nossa dobradura da nossa tulipa. Então, o que é que a Pró vai usar? Olha só, eu tenho aqui um papel colorido, certo? Que vocês podem usar o papel que vocês tiverem em casa, um papelzinho colorido que vocês tenham em casa, tá? Eu estou usando aqui um papel cartão, cor de rosa, que ele é rosa aqui dos dois lados. E eu cortei aqui um quadrado, tá? Vocês podem usar de outra cor, podem usar outro papel, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer agora, Pró, para formar a minha tulipa? Olha só, eu vou pegar, ó, e vou dobrar, estão vendo? Aqui, ó, como se eu fosse formar um triângulo, ó. Aí eu vou tentar ajeitar aqui para ficar as pontinhas o mais certinho possível, tá? Às vezes, pode acontecer de não ficar ponta com ponta, pode acontecer, tá bom? Às vezes é o próprio papel que não deixa, né, ficar certinho, mas vamos tentar o máximo possível, tá bom? Pronto. Agora que eu dobrei para ponta com ponta, o que é que eu vou fazer? Muito simples. Você vai dobrar aqui, ó, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem como foi que a Pró fez, ó. Estão vendo? Era um quadrado, a Pró dobrou aqui, ó, ponta com ponta, tá bom? Agora, vocês vão, como se vocês fossem dobrar aqui, ó. A gente não vai chegar a dobrar, a gente só vai marcar para facilitar o nosso trabalho. Eu botei aqui a ponta, estão vendo? Ó, a Pró colocou aqui a ponta e marcou aqui, ó, aqui embaixo, ó, deu uma marcadinha, tá bom? Não vai precisar dobrar, só é mesmo para facilitar o trabalho a gente marca. Pró, o que é que eu vou fazer agora? A gente segura aqui no meio onde a gente marcou e aí a gente pega essa ponta, dobra aqui para cima, ó, lá da parte que a gente marcou, tá vendo? E aqui a gente faz a mesma coisa com esse lado, ó. Pronto. Formamos aqui, olha, a nossa tulipa. Agora, o que é que eu vou fazer, Pró, para ela não ficar abrindo? A gente pode passar. A Pró vai passar aqui, ó, um pouquinho de cola. A gente passa aqui, vamos lá. A gente passa a cola dos dois lados, só um pouquinho para segurar, para ela não ficar abrindo. Pronto. A gente passa e segura. Ó, olha lá. Pronto. Ó, a nossa tulipa já está pronta. O que é que está faltando aqui agora para essa tulipa? Está faltando um caule, certo? O Pró, como é que eu posso fazer esse caule? Você pode pegar um papelzinho verde, certo? E fazer um caulezinho e colar aqui embaixo. Mas a Pró também vai dar uma outra sugestão que vai ficar bem legal. Olha só o que a Pró fez. A Pró pegou. Deixa eu chegar bem perto que é para o segundo ano ver. A Pró pegou aqui uma folha de ofício. Olha lá. E a Pró desenhou aqui embaixo com lápis de cor. Mas você pode usar tinta guache, certo? Você pode usar um hidrocor, um giz de cera, tá bom? Aí a Pró desenhou aqui, ó, com lápis marrom. A terra. Ó. A desenhou aqui um caule verde, uma folhinha. Eu escrevi aqui de vermelho segundo ano e aqui em cima tem um solzinho amarelo, tá? Aí o que a Pró vai fazer? A Pró vai pegar essa flor, vai passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vai colar aqui no caule, no nosso papel, certo? Vamos colar aqui. E agora, olha só como vai ficar. Olha lá que linda. E aí o que é que eu posso fazer aqui no ofício? Eu posso abrir e escrever uma mensagem, se eu quiser. Posso escrever até com lápis de cor para ficar bem colorido. Com hidrocor. Vamos escrever uma mensagem junto com a Pró. Certo? Vamos escrever uma mensagem e vamos pintar aqui um pouquinho o caule para ficar mais verdinho. Para o segundo ano ver, ó. Ó. Você pode fazer como você quiser, tá bom? A Pró também vai pintar mais um pouquinho o sol para ficar melhor, né? Mais colorido. Esse desenho a Pró fez, tá bom? Para ficar bem parecido com os desenhos do segundo ano. Para ficar bem legal. Olha lá. Vamos ver agora? Olha lá como ficou. Olha o nosso sol aqui em cima. E aí aqui dentro você pode fazer um cartão. Olha que legal. Vou escrever uma mensagem. Deixa eu ver uma cor bem legal aqui para escrever uma mensagem bem bonita para o segundo ano. O que é que eu posso escrever aqui para o segundo ano? Vou escrever Viva o Amor. Que tal? Olha lá. Olha lá. Olha que legal. A Pró escreveu. Olha. Viva o Amor. Olha que lindo. E aí vocês podem dar de presente a alguém. trocar com coleguinha, dar de presente a mamãe, a Pró, tá certo? Tá bom? Gostaram da nossa dinâmica? Ah, eu achei muito linda. Olha essa tulipa, tá bom? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos finalizar a aula mostrando, né? A nossa dobradura, o nosso cartãozinho, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, segundo ano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.